O cinema chegou na sua cidade, é o Cine Senar. Hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro, a partir das 19 horas, aqui na Praça da Bíblia, com entrada gratuita e pipoca para os participantes, vai estar passando dois filmes, uma parceria do Sindicato Rural do Município de Couriza, trazendo para a população courizense o cinema em sua cidade. Prepare a sua galerinha e venha prestigiar este mega evento, porque neste momento a praça está vazia, mas a noite, com certeza, ela estará lotada. As expectativas são das melhores e das maiores. Venha, não se esqueça e não perca, hoje, dia 21 de setembro, quarta-feira, a partir das 19 horas, na Praça da Bíblia tem Cine Senar.